Meditação do porco e do javali Relaxe o seu corpo, encontre uma posição confortável. Espreguie-se, descontraia um pouco, solte os maxilares, os ombros, respire vigorosamente e solte o ar, faça algumas vezes esta respiração. Isso, muito bem. Adote uma respiração agora profunda e tranquila. Vá se acalmando. Normalizando as funções físicas, as suas emoções, a sua mente e os seus pensamentos e o seu espírito. Repita internamente. Imediatamente. Você é transportado para um ambiente rural e pode ouvir o som dos porquinhos. Eles estão brincando e se divertindo. Deixe essa energia de alta vibração envolver você, tocar você. A energia dos porquinhos vai trazendo para você uma grande força interior. Respira-se. 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 Ela irá amamentar os porquinhos. Veja quanta elegância e gentileza. Os porcos são carregados de inteligência, tolerância, coragem, energia, persistência, energia de trabalho. Sinta isso e receba isso, vendo essa família de porcos. Eles têm tudo o que é necessário para o seu equilíbrio vital. Eles sabem como ensinar a ter sucesso. E a poupar e fazer render o seu dinheiro. Isso, muito bem. Sente-se agora. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Pense na sua vida financeira, na sua conta bancária. Naquilo que você gasta o seu dinheiro. Aquilo que você sente que você precisaria ter, mas ainda não pode. Pense no que o dinheiro te libertaria agora. E agora ouça o conselho dos porcos. Sim! Eles irão lhe aconselhá-lo agora, diretamente. sobre como poupar e expandir o seu dinheiro para conseguir exatamente o que você precisa. E ter sucesso e prosperidade na sua empreitada. E aí E aí E aí O que é isso? Os porcos possuem poderes mágicos para a abertura de negócios e prosperidade. Ouça o conselho dos sábios e agora mergulhe na lama. Vá junto com eles. Envolva-se. Comece a se integrar, assim como eles, à Mãe Terra e a se cobrir com ela. Sinta-a proteger você como uma película de sais minerais. A capa da Mãe Terra, te protegendo e te nutrindo. Um dos porcos agora vem até você com um cofrinho em forma de porquinho. E pede para que você escreva num papel e coloque dentro deste cofrinho agora aquilo que você mais deseja. Seja generoso e não tenha medo. Escreva exatamente o que deseja. E agora coloque no cofre. E agora coloque no cofre. Muito bem. Muito bem. Está feito. Seu desejo agora está com a energia do Espírito dos porcos. Eles saberão guiar esta situação através de seus poderes mágicos para que você se alinhe com aberturas. Com a manifestação dos seus desejos de maneira próspera. Confie nos porcos. Eles estão conectados aos reinos espirituais. A mamãe porca agora vem até você para lhe dar alguns conselhos. Ela precisa ensiná-lo como nutrir o seu corpo. Ouça. Ela também pode lhe dizer agora maneiras de nutrir a sua mente. Ouça agora os conselhos dela para nutrir o seu mundo emocional. E por fim, ela irá orientá-lo como nutrir o seu espírito. Muito bem. Agora, despeça-se e saia do curral. Em direção a uma parte mais selvagem desta fazenda. Vamos em direção à mata. E assim que você penetra a mata, você já recebe a visita do porco selvagem, do javali. Respire profundamente e passe a informação de que você está aqui para aprender com o espírito do javali. O javali tem uma energia muito forte. Ele poderá abanir-lo se ele não sentir verdade em você. E se isso acontecer, você precisará retomar este exercício outro dia. Mas, se o javali se aproximar e começar a farejar você, permita. Mantenha-se respirando e ancorado na sua verdade. Quando a energia do javali chega, ela chega para você parar de procrastinar as coisas. Ele não tem tempo a perder. Ele olha diretamente nos seus olhos agora. E diz que irá levá-lo para que você encontre o potencial para enfrentar situações difíceis. E enfrentar definitivamente os seus medos. e só assim você encontrará a paz. Vá com o javali. Então, o javali começa a correr. Siga-o. E ele começa a atravessar as linhas de tempo. Todas as cenas e situações difíceis que você precisou enfrentar aparecerão como hologramas durante este caminho. Então, ele encontrou a situação. Entre nesta situação que o javali lhe trouxe. Você está aí para encontrar o potencial de enfrentar as situações difíceis que está vivendo. Parar de procrastinar e enfrentar definitivamente os seus medos. Veja a situação manifesta em sua frente. Vamos lá. 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 Javali começa a se expressar vigorosamente e a transmitir uma energia para você diretamente no seu plexo solar carregando o seu espírito de persistência, energia e teimosia coragem muita coragem alimente-se com a energia do javali agora o espírito do javali lhe trará as soluções o espírito do javali o javali ainda lhe diz para que você seja claro e franco em suas palavras nas próximas semanas a energia dele ainda estará com você carregando o seu espírito para que você deixe de procrastinar e faça o que deve ser feito apenas vá com a energia do javali e conseguirá manifestar de forma rápida e tranquilamente agora o javali com seus poderes mágicos de cura irá atuar ainda mais profundamente sobre você e por fim o javali começa a carregar a sua energia guerreira o javali diz que sempre estamos sendo convocados a lutar a vida exigirá essa conduta o tempo todo estamos em tempos de transição o javali está aqui para ajudar a você se levantar e a superar agora agradeça ao espírito do javali por toda a sua generosidade também agradeça ao porco e sua medicina faça uma honra a esta energia e comece a retornar para a sua vida para o seu tempo para o seu momento sentindo-se completamente carregado com esta grande energia do porco e do javali muita paz amém 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 Amém. Amém. Gostou da meditação do javali? Gostou da meditação do porco? Ah, que maravilha! Então, olha, colabora, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho pra receber as notificações. E assim, toda semana, chegar um novo conteúdo, você vai ser notificado, você vai saber, tá bom? Passa lá no meu site pra conhecer novidades sobre vivências, cursos, atendimentos, tá bom? Quero você, ó, mais perto, chegar mais. Me procura também nas redes sociais, no Instagram, e a gente se vê na próxima semana. Beijos! Tchau! 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 Tchau!